O Azul tá ligado, o Azul tá piscando Ele tá piscando, tá gravando Já tá, é Vamo aqui Virolé Hã? Vai levar a mochila pra quê, Dodio? Relaxa! Sai fora, meu irmão, larga esse negócio aí, cê é Dodio O que você vai botar as baterias aí? No bolso? Que bolso, rapaz Larga esse negócio aí, rapaz É, bate, rapaz Xô, doido, beijo Já só tem doido aqui nessa miséria Ainda tem faca, estilete e faca Onde eu fui me meter, viu